Vais, vais, vais Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai A turma que te mandou E vai mandar pra elas Vai descer com a tchaca Vai subir A turma que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer com a tchaca Vai, vai A turma que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer com a tchaca Vai subir Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai A turma que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer com a tchaca Vai discer com a tchaca Vai descer com a tchaca Vai nunca E vaiеру Vai surレ Vai, vai Vai, vai Faz, faz, faz Tudo no Moda a bregadeira